Bem-vindos a mais um MMO Drops aqui do canal do Tio Louco, muito especial, aonde a Blizzard anunciou hoje a sua nova expansão, a World of Warcraft Legend, da Legião Ardente aí, aonde nós tivemos um teaser do Gul'dan encontrando aí o Illidan, e depois eu vou rolar para vocês assistirem o Illidan lá dentro de um shard, né, preso dentro de um shard. E a nova expansão simplesmente traz muitas novidades, como o principal, a classe heróica Demon Hunter, olha que legal, classe heróica Demon Hunter, trazendo, você vai upar até o nível 110, você vai ter os artefatos, armas lendárias como artefatos, e que você vai desenvolver essa arma, cada um vai desenvolver de uma forma, e ela vai mudar a aparência e características, Formas diferentes para druida por causa das armas, dos artefatos, você tem uma árvore de talentos para PVP, eles estão dando um gás no PVP agora, o que eu achei muito legal para essa nova expansão do World of Warcraft. Ele tem o Clash Hall, que seria uma guarnição coletiva da classe, tá, o continente das ilhas partidas aí, como vocês podem ver atrás de mim, ok, esse continente, você vai upar até o nível 10. A guarnição coletiva agora, eu achei interessante, né, você não fica enfornado sozinho na guarnição, novas masmorras e raids, o diretor do jogo falou que quer deixar as masmorras mais desafiadoras, novo sistema de honra, que é esse do PVP, armas de artefato, muito legal. Ó, você vai poder otimizar essa arma de artefato aí, muito 10, o salão das ordens das classes, que eu entendi como uma guarnição coletiva, que você, em vez de seguidores, vai ter campeões, né, e muito interessante, muito interessante mesmo, você vai ter raid do Sonho Esmeralda, aí, a classe heróica Demon Hunter, Caçador de Demônios, Demon Hunter, somente Elfos e Bloody Elfos vão poder ser Demon Hunters, ok, e prometeram já a beta para esse ano. Vamos ver se aí, na BlizzCon, eles lançam a beta, quem sabe, e até o final do ano o jogo, já que eles aumentaram a equipe do WoW, o que que vocês acham? E aí, que vocês se empolgarem em jogar WoW de Demon Hunter? Eu me empolguei, eu acho que, dentro da história do jogo, eles vão, a gente vai resgatar o Illidan para lutar contra a invasão da Legião Ardente, porque fala que, nesse WoW Legend, é a maior invasão da Legião Ardente que já houve em Azeroth, então eu acho que a gente vai resgatar o Illidan para poder combater a Legião Ardente. E vocês, o que vocês acham? Deixem nos comentários aqui, mas antes, assistam aí o teaser e o trailer que eu vou rolar para vocês verem, e muito grato aqui para assistirem a mais um vídeo do canal do Tio Louco e mais esse MMO Drops especial aí, então vamos ver agora os trailers aí, valeu galera! Tio Louco e mais esse MMO Drops especial aí, valeu, 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 valeu! Tio Louco e mais esse MMO Drops especial aí, mas até o primeiro ano, e não vai ver o vídeo? Tio Louco e mais esse MMO Drops especial aí, sabeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Está de volta.